Teu reino será para sempre Cantem ao eterno Deus Pois nada consegue se comparar Cantem ao eterno Deus Teu reino será para sempre Cantem ao eterno Deus Pois nada consegue se comparar Cantem ao eterno Deus Louvor e honra Poder e glória Pertencem ao nosso Deus Todos os povos, tudo que existe Louvem ao eterno Deus Toda língua confessará Tua grande glória Todo joelho se dobrará Em louvor exaltado Sempre serás E o Teu reino jamais passará Ó eterno Deus Louvor e honra Poder e glória Pertencem ao nosso Deus Louvor e honra Poder e glória Pertencem ao nosso Deus Toda língua confessará Tua grande glória Toda língua confessará Tua grande glória Todo joelho se dobrará Em louvor exaltado Sempre serás E o Teu reino jamais passará Ó eterno Deus Teu reino será para sempre Cantem ao eterno Deus Pois nada, 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 nada Pois nada, nada, nada Toda língua confessará Tua grande glória Todo joelho se dobrará Em louvor exaltado sempre serás E o Teu reino jamais expressará Toda língua confessará Tua grande glória Todo joelho se dobrará Em louvor exaltado sempre serás E o Teu reino jamais passará Ó eterno Deus Ó eterno Deus Ó eterno Deus